Uma garrafinha de leite de coco, uma caixinha de leite condensado e você mexe bem. Mistura bem esses dois ingredientes, bem misturadinho. Adquiram, eu vou colocar agora um pouco de morango aqui e agora nós vamos colocar um pouquinho já de sagu. Como eu já cozinhei ele um pouco, não pode cozinhar demais, então você vai colocar ele aqui já, um pouquinho e mexe bem, porque ele tem bastante amido. Fica uma delícia essa sobremesa, gente, uma delícia. O sagu dá pra fazer de várias formas, né? Dá pra fazer com pêssego, dá pra fazer com abacaxi, dá pra fazer com maçã, dá pra fazer com várias frutas. Olha só a delícia que fica isso aqui. Fica bom mesmo, te garanto. Com vinho ele é muito gostoso. Eu acho ele uma sobremesa fresquinha pro verão, bem fresquinha mesmo. Vamos colocar mais um pouquinho aqui de moranguinho e mais o restante aqui do sagu. Em 20 minutos de geladeira eu já posso tá consumindo que ele já vai ficar geladinho. E o morango, como ele é bem azeitinho, então dá um contraste maravilhoso na sobremesa. Agora eu vou colocar um pouquinho de moranguinho pra dar um colorido especial. Agora eu vou experimentar a minha culinária. Muito gostoso. Saboroso mesmo, gente, vale a pena. Se você não gosta de sagu, essa receita você vai gostar. Pode ser que isso.